Vamos contar um pouco de junto, toma aí, ó Bora E depois de tanto tempo Eu me vejo na rovão Eu me sinto com o Senhor Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sossego criaça Meu sorriso quer chorar Meu sorriso Meu sorriso Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o canto em seu lugar Só vocês, só vocês, vai! Puxa! Obrigado! O meu amor O meu amor é você Eu não preciso nem trovar Tô dando tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira o seu mal no meu olhar Ai, vou chegar nesse salve aí Vou chegar nesse salve aí Voltar de vez pra mim A distância é até pra ouvir Meu solução Vendo você Chego a pensar Na desventura Acontecer Na estrutura Do nosso amor morrer Sem o carinho Que me satisfaz Em desalinho Vira a babia Paz Dói em mim Sem entregar Se eu cumprir Sem sonhar Dando um esforço De um amor tão louco Um só esforço Não pode se acabar Viva a pujança Da nossa paixão Que agitanta A nossa união Quem ama Veneira Alcança Supera E a coisa linda É meu bem querer Bem-vinda Deus me mandou você Nosso amor não fina Mesmo se eu morrer Mulher dos outros De amores por você Mais uma vez Bora rapaziada Onde está Vigilha onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Brincar de esconder Assim me faz sofrer Assim me faz sofrer Onde está Vigilha onde é Que ela está Aquele velho amor Será que se perdeu Dizer que foi pro bar Será que vai voltar Será que se sofrer Onde está Será que o vento destruiu O nosso lar A ver que a chuva conseguiu Ecoar O amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor O amor de você fazer Como pode acabar O nosso amor Xuxa Dona Dona do meu pensamento Eu sem você Sofrimento Quero de novo Te amar Vem cá Vem cá Vem cá Vem pra me fazer carinho Vem me cobrir com beijinhos Cheira toda do meu lar Do meu lar Suiga Vem me beijar Vem me abraçar Com seu calor Com seu amor Pois só assim eu Serei Feliz Vem me beijar Me abraçar Com seu calor Com seu amor Eu só assim Eu serei Com a cozinha aí Posso ficar sem comer Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Mas eu ficar sem te ver Morrendo sem você Não dá Não dá Eu posso ficar sem comer Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Mas eu ficar sem te ter Morrendo sem você Foi bom te encontrar Eva do meu paraíso Que bandidos vejo lá Pra derrubar Pobre na cabeça É o primeiro sol Ligando nesse teu sorriso Que bandidos Ai, quem souber, ajuda nós aí, baixinho Começou o pagode Vamos chegar no pagode, gente Que bandidos Nossa bota do jeito que eu gosto Que eu gosto Estadiar Pois eu tenho a certeza Que posso Que posso Te lastreir Enquanto eu canto samba Vocês cantam o refrão E vai ficar mais bonito Parca na palma da mão Enquanto eu canto samba Vocês cantam o refrão E vai ficar mais bonito Parca Vamos cantar, gente Tem que parcar É o samba Parca aí, parca aí Parca Tem que marcar Eu, eu Mais uma aqui Mais uma aqui Mais uma aqui O samba é poesia Que te trata com delicadeza O samba não tem lugar Pra tristeza Vem conhecer, senhor Vem conhecer, minha senhora O samba vai esquentar É agora O samba só tem alegria O samba só tem alegria Parca aí Parca aí Parca Oh meu Deus, arrepiou Tem que marcar É assim que vai cantar Vai marcar Marcar Tem que marcar É assim, meu samba E diga aí E vem pra cá E vem samba Para não marcar Piraninho Pode ir do alto Não pode faltar E diz aí Vem pra cá E vem samba Para não marcar Que um parceiro louco Não pode parar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem samba Vem devagarinho Chega bem de mansinho Na roda de samba Para não vacilar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem samba Vem devagarinho Chega bem de mansinho Na roda de samba Para não vacilar Eu vou ficar Sim senhor Hoje eu vou ficar Eu vou ficar Amado Cariteira Rapunheira Só pra ver O meu amor Passar Ai mas que saudade Que saudade Que eu tô Da menina Ai mas que saudade Que saudade Que eu tô Da menina Eu canto Partindo alto Da colina A noite inteira Me desloco Pro asfalto Só pra ver Ela vira parceira Que me encanta E fascina É descansinha Paixão É a luz A luz de vida Chama 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 Eu vou ficar Sim senhor Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Amado Cariteira Rapunheira Só pra ver O meu amor Passar Puta que pariu Que saudade Que eu tô Da menina Puta que pariu Que saudade Que eu tô Da menina Que saudade Que eu tô Da menina Que saudade Que eu tô Da menina Mais um Reba 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 Esse feijão Tá cheiroso Foi dona neném Que mandou preparar Disse que baila E me disse Que o fogo de lenha Tá bom Paladar Vamos lá Bota lenha Na fogueira Neném Deixa o feijão Cozer Bota lenha Na fogueira Neném Não deixe o feijão Queimar Esse feijão Tá cheiroso Foi dona neném Que mandou Viva na palma De amor Vamos lá Dona lenha Na fogueira Neném Deixa o feijão Cozer Bota lenha Fogueira Neném Não deixe o feijão Queimar Entre a carne Tira a luz Velha Beija a luz Lembro muito bem Fui na favela Do rato Com o fogo Com o pesado De dona neném Estranhei o movimento Mas pensei por dentro Vai dar tudo bem Mas parreio do crioulo Carreiro Tijolo Vidaio também Cheio de fome De não Vai no chão Esperando Que joga De meu avonar Boa lenha Na fogueira Opa Na fogueira Meu bem Deixa o feijão Cozinhar Em qualquer lugar Que eu vá Deus está Em nosso caminho Onde eu passar Deus está Em qualquer lugar Que eu vá Deus está Em todo o meu caminhar Deus está Lá na lua Quando abre Seu parão Amante Parece guia Cada Bota de Ovalo Que cai Vai Pincando Poesia Eu disfarço Meu cancesso Em uma Quente de Mara Da fita Que eu levo Amor Em meu cansebro De estuque Todo coberto De palha Feita Trampos E barracos Entre tapas E chupapos A noite A noite Vou achar Dois sacos Amanhã Eu vou Pro bar Curar Vamos lá E cascadora Dona Itabarati E cascadora Dona Itabarati Eu vou Estou daqui Mas um dia Eu vou Pra colar Vou lá Pra moça Ver o meu tempo Passar Todo o meu caminhar Deus está Em qualquer lugar Que eu vá Deus está Em meus caminhos Onde eu passar Deus está Em qualquer lugar Que eu vá Deus está E em todo o meu caminhar Deixa aí Vai compadre Dizem-me vovó Camila que a minha bandiga Só vai ter remédio Eu casando e juntando Com a filha Da dona Cecília Com o senhor igualmente Ser igualmente Que tanto que disse Por santo O pai ele mandou Só deixar se casar Se provando Que no esmalando Sou trabalhador Quero ter alguém Que tome volta A gente Vai Nosso porto Eu preciso de uma companheira Que me der com o ponto E carim Eu preciso de alguém Vamos lá Preciso de uma companheira Que me der com o ponto E carim Ana Rosara da Silva Que é a filha Doitiba da dona neném Me chamou Com o tremendo pagode E o Juca Mindo a dia A voz E cheirei Eu disse Ana Rosara Sem fogo De palha Tomando Que eu vera Mas só vou Pulevar a filha A dona Cecília Com o senhor igualmente Quer ter alguém Que tome volta A gente Esse pagode Tá gostoso De mais Eu preciso de alguém Preciso de uma companheira Que me der com o ponto E carim Eu preciso de alguém Vamos lá Preciso de uma companheira Que me der com o ponto E carim E aqui quando o terreiro Peload Mas e manda pra gente Que não tem Aqui quando o terreiro Peload Mas e manda pra gente Que não tem O Jacotá O Jacotá de preto velho Há uma festa de amor O Jacotá de preto velho Há uma festa de amor Oi, tem filha de orgulho De Oxalá De Amanjá Mocama de Oxó Ser caçador Mocama de Oxó Ser caçador E no terreiro de preto velho Ya, já, já, já Aravá Ou saravá Aqui, meu pau Chalamou No terreiro de preto velho Ya, já, já Aravá Ou saravá Aqui, meu pau Aqui pôr no terreiro pelo atirar Raza e velha pra gente que não tem mulher Aqui pôr no terreiro pelo atirar Raza e velha pra gente que não tem mulher Vamos a contar, vamos a contar de preto velho Ava festa de aú Vamos a contar de preto velho Ava festa de aú Ou tem filha de ouro, de Oxalá, de Amanjá Ou cama de Oxalá sem caçado Bora viva na Brana Ou cama de Oxalá sem caçado Cavaquinho, pandeiro E a palma da mão, geral, palma da mão Palma da mão E no terreiro de preto velho Olha, vamos saravar Aqui meu pai E no terreiro de preto velho Olha, vamos saravar Aqui meu pai Isso é chucha na bagunça, rapaz Dá maior, dá maior Paulino, Tata e Zeca, ô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Que sabe que muda o tempo Que sabe o tempo vira Aí o tempo virou Paulino quer te tentar, tentou Tata, quer te labuta, labuta O Zeca, esse nem falou Era só jogar a rede e puxar 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 E Paulino, Tata e Zeca, ô Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Quem sabe que muda o tempo Quem sabe o tempo vira Aí o tempo virou Paulino quer te tentar, tentou Tá de labuta, labuta, labuta O Zeca, esse nem falou Era só jogar a rede e puxar 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 Aí, faz o ré maior Hoje é dia de fecha E todos os filhos não me varia Hoje é dia de todos os santos Com direta simbureira O couro tá comendo Essa hora também na casa de senha Até cobra deve dar fumado Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Eu não quero saber Eu não quero saber Nóudita, minha mãe Cá, não quero voltar Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Eu não quero saber Nóudita, minha mãe Cá, não quero voltar Hoje o ruim é pior Do que paga de mãe em patrinha Olho ruim também seca, qualquer mentira na vida Lá tá com o rimando que tanto desolhe, não fia marinha Eu já vi chover, se foi um cocô de velho desconfiado, ficou marinha Na Bahia, minha gente, os tambores tocam o titio Toma qualquer desejo de olho, não fia marinha Hoje eu quero saber como está minha vida no pé do contato Minha voz inspiradora, minha fé, minha paixão, alegria adoradora Irmã na palma da mão, bora, vai! Eu hei de guardar seu nome Vou te levar pro altar, minha preta, te dar o meu sobrenome Eu hei de guardar, teu nome Eu hei de guardar, teu nome Eu hei de guardar, teu nome Olha essa noite, essa noite. Baixinho, baixinho, baixinho. Bora, gente. Olha o bisquinho. Ué, 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 ué. Eu tenho mil razões. Eu tenho mil razões. E aprendo o que quero e de mim, se não for muita coisa, poder é te dar. Banho de água, de cheiro, embaixo do chuveiro, pra te perfumar. E eu quero o que, se eu quero, quero dançando, eu vou lendo no seu bagação. O que eu não quero é ouvir, lé, 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 lé. Viva da palavra! Essa noite, meu bem, essa noite eu vou te deixando, cheirando. Oi, doce, lé, 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 lé. Essa noite, meu bem, essa noite eu vou te deixando, cheirando. Oi, doce, lé, 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 lé. Tenho meu razões para te deixar no veneno. Original, hein? Abacu, Batalê, que é boa. 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 Eu tenho Abacu, Batalê, que é boa. 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 E especial, pai, empregado, e quem sorriu, foi a patroa. Abacu, Batalê, que é boa. 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 Viva, mantras, abacada, vilão, peralhou. Abacu, Batalê, que é boa. Abacu, Batalê, que é boa. Abacu, Batalê, que é boa. Abacuva da Neveu 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 Querendo te encontrar e dizer Nessa canção, no mesmo tom Segue em sua direção Pra gente não se perder Seu toque me dá prazer, prazer E por causa do que acontece É melhor o seu segredo Se entrega e sem pensar É me cobrir de beijos Profundo meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor Seu novo amor Eu quero te abraçar É melhor o seu segredo Chamar, te possuir Pra gente se amar Me cobrir de beijos Profundo meu desejo É poder ser seu novo amor Olha o seguinte Alô, primeiro sete Sim A gente vai relembrando Beleza Vamos fazer o Migneto O Migneto, o Migneto O que é o Migneto? Só o que é o Migneto Vamos Dá pra lá, dá pra lá Dá pra lá O que é o Migneto? Deixe Ainda é muito cedo pensar Algo entre nós Chama, Migneto Quero te ouvir Tudo isso no ar, sua voz Vamos dar tempo ao tempo pra ver Se realmente o amor Quando Valeu, sal Nosso sangue queimar Vem do água ardente E a gente se amar Com o coração quente Que lá fora a saudade Bateu esperando por nós Abre o seu coração Vem que o amor chegou Tudo tudo envolvente Com o vento Vamos nos festejar Juntos Com o água da ponte Lembrar essa emoção Essa hora finalmente Amargou mais paixão E junto Junto Com o água da ponte Lembrar essa emoção Sabe, Migneto Essa hora finalmente Amargou mais paixão E então E então Ser feliz Prometer não falar Esqueça o passado Que eu esqueço A tristeza É outra casa É outra mesa Vá E de mãos dadas Vamos caminhar O importante É recomeçar E de mãos dadas Vamos caminhar O importante É recomeçar Eu não vejo razão Geral E eu não vejo razão Para se retinir E deixar de viver O amor O amor Não se deve barcar Liberte do seu coração O medo da desilusão Pois amar É se dá pra valer E correr E correr os caminhos E o doce prazer Se envolver E deixar fluir Com sentimento Dentro de você E quem disser E quem disser Que isso é fantasia É porque não sentiu O brincadeiro Enfim Pois nunca se deu E já foi feliz É o quadro negro Para baseada Vai buscar Vai buscar Vai buscar Vai buscar E quem de fato Lhe deu valor Com certeza Há de ser mais um vencedor Essa mensagem Se vai dizer Pra você não vegetar No tempo Pra você não vegetar Pra você não vegetar No tempo Fá maior Fá maior Fá maior Fá maior Puro de que tal Mas é muito mais geral Que o calor Jogar a fogueira Os pés da paz Criam balas Conjeiras Pois entre nós O amor não é De brindadeira Jogar a fogueira É a canção Do amor de medo Do mundo central Dá pela emoção Das dúvidas de algodão Viver de mal do mar É muito bar Que os carnaval Não acaba quarta-feira Com nossas artes Se perderam na poeira Pois entre nós O amor não é De brincadeira Só vocês Só vocês Só vocês Só vocês Pois é Pedra preciosa É o que nos achou Que tem boa agenda Como o nosso amor O divino troféu Para o menestrel É que eu quero É o que nos achou Bate palma aí, gésio Tá gostoso o pagode? Tão gostando, gésio? Tá tudo certo? É mesmo? É mesmo? Não gasta agora não Um pouquinho mais Eu vou botar Ó nega O seu nome na boca Do sapo boi E depois Vou costurar Você vai sair sabendo Por que foi Você Tentou me arruinar Mas tem o meu Corpo fechado Pode até firmar No seu cavalo Que você até deitou O santo errado Pode até firmar No seu cavalo Que você até deitou O santo errado Eu vou pegar Vamo E vou botar Ó nega O seu nome na boca Do sapo boi E depois Vou chorar Você vai sair sabendo Por que foi Alô nariz Você Tentou me arruinar Mas tem o meu Corpo fechado Pode até firmar No seu cavalo Que você até deitou O santo errado Pode até firmar No seu cavalo Que você até deitou Alô cara grossa O santo errado O noite sem a mandiga Que você jogou Vou devolver Do mesmo jeito Que você jogou Vou preparar O sapo boi E vou jogar Na coiteza Vou acabar De vez Com a sua malvadeza Pode olhando E nada vai adiantar Meu santo é forte E ninguém vai me derrubar Eu vou pegar Ova E eu vou botar A minha O meu nome na boca Do sapo boi E depois Eu vou chorar Você vai cair Em cabelo Depois Você tentou me doar Mas tem o meu Corpo fechado Pode até firmar No seu cavalo Que você até deitou O santo errado Pode até firmar No seu cavalo Que você até deitou Vou chegar E quem nega que negro é Muita força Fé em raiz E quem diga que negro tem Liberdade que sempre quis Mas nem sempre alcança E não perde a esperança Solta o corpo Balança Achei 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 Cheia de raça ganha Nossa raça Gosto de café Mas o que passa Que sol de pirraça Ganhou avô Achei 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 Cheia de pronto Eu venho a no peito E venho a lá Quem sobe pego Deve ter direito De derrochar Achei E quem nega que negro é Muita força Fé em raiz E quem diga que negro tem Liberdade que sempre quis Mas nem sempre alcança E não perde a esperança Solta o corpo Uma lança Achei Achei Doze a zero Achei Bonsenhor! Axé, Axé Bonsenhor! 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 Ha! Contesta, 1 a 0 eu agora, 1 a 0 eu agora Eu vim contigo, eu vim contigo Viver o Sabaé, embalado pelo cheiro No tempero da dona Bazeira, a baral tá no pandeiro A palma da mão vem dizendo no pé Não parte do outro traneiro Solta o corpo sem balança Ô baral Que ela dá segura a criança Que ela dá segura a criança Que ela dá segura a criança Tô partindo, eu samba e rindo Batuqueiro na escola O batuqueiro tem segredo Quem tem medo vai embora Nunca tá agindo o tecido Nunca dá copa a viola Bolsa vista não se cansa Ela dá segura a criança 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 Porque ela dá segura a criança Ela dá segura a criança E madrugada E madrugada E madrugada E madrugada E madrugada No meio da noite tu chega Agora o sereno nascer A morte pra quem quer amar E quando eu converso o balé das canetas É outra cadência de samba Cadê que precisa acabar E madrugada E madrugada E madrugada E madrugada E madrugada E madrugada E quando eu acordo ao tempo revela o seu ventimento O gosto do copo é o sabor O corpo de Gianni Po Na cabeça de um compositor Que faz um bater mais um cu Se abre e se fecha, favor E madrugada 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 Maria vai carregar água Esquece a dor, esquece A sua barra, Maria Maria vai carregar água Relota d'água da cabeça Ele já fez o feijão, não fez Já fez o arroz, não fez Já lavou o chão, não fez Já foi procurar Maria vira de ver Maria só quer chorar Maria chorou Nas trevas, presidente, trabalha Maria vai carregar água Esquece a dor, esquece A sua barra, Maria vai carregar Relota d'água da cabeça Ele já fez o feijão, não fez Já fez o arroz, não fez Já lavou o chão, não fez Já foi procurar Maria vira de ver Maria só quer chorar Maria chorou Nas trevas, seis, em vez de trabalhar Maria vai carregar água Esquece a dor, esquece A sua barra, Maria Maria vai carregar Relota d'água da cabeça E maior, 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 e maior Vou sair daqui agora, vou lá e roxa mirando Oba Vou lá roxa mirando Bora Lá, 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 até fiquei na empolgação Na riba de gola, lá vai bonitinho No mexidinho chamando a atenção Lá, 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 a moçada se for a cheia de razão Lá, 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 o cani cantando, prestando atenção Curtindo as curvas do corpo da preta Descendo com os corações Lá, 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 até fiquei na empolgação Na riba de gola, lá vai bonitinho No mexidinho chamando a atenção Lá, 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 a moçada se for a cheia de razão Lá, 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 o cani cantando, prestando atenção Curtindo as curvas do corpo da preta Descendo e descendo com os corações O buchicho do momento é a preta bacana, a mulher do negão Todos estamos ali cantando aquele mais forte O buchicho do, o buchicho do, o buchicho do É a preta bacana, a mulher do negão Todos estamos ali cantando aquele mais forte E diga qual é o refrão Vai! Vai! Ah, é marrei nessa preta E aí? Puta que pariu Me avarei nessa preta E aí? Puta que pariu Me avarei nessa preta Preta, preta, preta Lar, lalaiá, laraiá Lar, lalaiá, laraiá Curta o salão pra mim, cansa o salão pra mim, vamos lá Vamos lá Lar, laraiá Vamos lá Lar, laraiá, laraiá Sabe o salpento sem preconceito? Vamos nesse bairro, vamos nesse bairro Vamos cantar geral, vamos cantar geral, geral, geral A vida da gente é só pra vagar O dinheiro contado, não dá pra viver Mas hoje o chave está só não acordado, querendo vencer Sonho, 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 saio por aí Andar no fantasma, comer e beber Entrar no botão, se botar de prazer, esquecer a tristeza Tem gente que vai pra Paris, pra retar, parar de parar Nossa luz é um tropeiro Quem tá duro, meu bem, reza pra te ver Quem tá duro, meu bem, reza pra te ver Quem tá duro, meu bem, reza pra te ver Quem tá duro, meu bem, reza pra te ver A vida da gente é só trabalhar E o dinheiro contado não dá pra viver Mas o escravizado só ainda acordado querendo vencer Sonhando um dia sair por aí Andar em cantar, comer e beber Já tá no motel sem falta de prazer Esquecer a tristeza Tem gente que vai pra Paris pra quentar Para ativar a nossa luz ao tropeiro Quem tá duro, meu bem? É a faxoleira Quem tá duro, meu bem? Quem tá duro, meu bem? É a faxoleira Quem tá duro, meu bem? É a faxoleira Vai ter o tempo, hein? Vai, 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 vai O 100% já chegou Opa 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 O 100% já chegou Pagote de mesa, pagote de mesa, geral, 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 geral Música E... 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 Eu vou mudar de vida, vou mudar de atitude Minha primeira medida é cuidar da saúde Eu vou mudar de vida, dessa vez eu me amarrou Já larguei a bebida, já larguei o cigarro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo nosso amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo nosso amor Eu vou, eu vou Voltei a bebida que posso provar É mesmo? Estou provisória, mas pode dar Puta que parei O tempo é tempo que a gente quiser Se amar Viva Adeu Eu vou Eu vou mudar de Balaiá Balaiá, balaiá, balaiá Jalala Tato Jalala Tato Tato Fala maior, fala maior Fala maior, fala maior, fala maior No fundo eu sei que você seja inscente de samba No barco no asfalto de papapá você sambar Quem mexe por baixo levanta sacode a galera E faz a rima, poesia e a expressão pro colar No fundo, no fundo eu sei que você seja inscente de samba No barco no asfalto de papapá você sambar Pois é Eu vou, vou mandaremorar, buscar, eu vou o sabá de pegar, eu vou Eu vou, eu fudo de que tal? Eu vou, um sabá de pegar, eu vou até o sol raiar Eu vou, tentou chegar pra cá pra salvar E o Samba cai legal Eu vou, ao fundo digital Eu vou, a tela pra salvar Eu vou, e o Samba não fala Quero ver quem vai ficar nessa roda Quero ver quem vai ficar nessa roda sem salvar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem salvar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem salvar Bate palma aí, bate palma aí Essa parada, lembrando que toda sexta-feira Será? É gente, será? Será que é? Faz de teste, né? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não valeu, não valeu errei Nesse patamar Tem que ficar Arraia céu de paixão Olha, Nibral Olha, Nibral Nossa, tadão Não valeu cantar Nesse e-feira ilusão é Não valeu errei Olha, Nibral Não valeu errar e não jogar Ele não aprender E pra depois chorar Não valeu exceder Tirar essa parede E bater na parede E bater de frente Não valeu, valeu Nem valorizar Seu mais lindo sonho é se perder Se perder, se perder, se perder Eu não vou rascar e não vou nem fazer Esse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu, não Não valeu, valeu E valorizar Seu mais lindo sonho é se perder Se perder, se perder, se perder, se perder Eu não vou rascar e não vou nem fazer Tem nosso amor que não valeu Não pra que lamentar O que aconteceu Só vocês, só vocês Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Vou por enganar Sem entender Isso, vamos cantar Que o amor não pode haver Sem compreensão A desfriar A desfriar A desfriar Desde aparecer E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que renasceu Aí vocês, vamos lá Tiro já, meu irmão, tiro já Só vocês, só vocês Só vocês, vai Eu falei pra você Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar Dentro do meu ser A jovem faz chove a dade Fogo de saudade E mais o coração Fica na moral, hein Foi sem perceber Que o amor chegou Sem ver mais porquê Quem sabe ajuda a cantar aí Ajuda aí, ajuda aí A minha voz Não vou calar Desejo-se Aí o povo chegou, olha O povo chegou, olha Quem ama pra valer do amor Se fortalece Não fiz por merecer Testinha A dor que me entristece A dor que me entristece E mais o coração E mais o coração Você percebeu Que o amor chegou Seria mais porquê Só vocês, só vocês Só vocês, só vocês Só vocês, só vocês Desejo-se Desejo-se Eu só quero O meu lugar Dessa ilusão Que tanto me fez chorar Quem ama pra valer do amor Quem ama pra valer do amor Se fortalece Eu só quero Eu só quero O meu lugar Nas asas Dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que tanto me fez chorar Toda que tanto me fez chorar E quase toda porta Pra gente procurando Quase ninguém se importa A dor que estou passando A dor que estou passando E me deixou Eu vou ter que Balança, rapazera Balança, balança Um dia eu não sou O poder A felicidade Não sei como pude escolher A realidade Talvez Tenha sempre a bandeira Na porta Se abrir Sei lá Samba de velho Só vocês, só vocês, só vocês Desejo-se Seu amor é louco Desejo-se Te querer Mas é muito sincero Eu não quero de novo Te Meu amor é louco Te querer Mas é muito difícil Te entender Mas é muito sincero Eu não quero de novo Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança O céu é o tom E o catágio baba É a condição Que leva meu samba Vem ao companheiro Vem ao companheiro Do meu tom musical Lá, 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 Lá Com divinas rimas Meu amor se fosse assim Assim Recalme mais sereno Seria bem melhor pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais expressivo O ciúme é um veneno O si canto é limitivo Sem que mais pudesse a paz Dos bons casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor E nossos ricos são... Aí! Conta aí na moral! Vai sim! Mas não deu termina aqui Mas não deu termina aqui Eu vou partir Mas não deu termina aqui Pra dividir Tão Igreja exce a não Se for A parável violão Azeitona Quando tem-lhe com carinho Com as minhas cordas vacíos E tem sequer na sua eva Azeitona do pandeiro É difícil Até pode ser difícil Mas fazer o teu sacrifício Será bem recomendado Rapaziada! Pois o samba marca como um giz É eterno porque é raiz Pois o samba marca como um giz É eterno porque é raiz Não quero dizer Que viver é só o samba Mas saudar é viver Sério? É saber se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é acabar Desde o povo alegre Salve a seis! Salve a seis! Se o samba é meu Salve o fundo do quintal Salve o cacique de Ramos É certeza de crer E é se engrandecer E sem menos pressão Ninguém aconselha você Aconselho a você Ser sambista é viver Ser sambista é viver Ser sambista é viver Qual o zóio? Que deseja uma solução É a certeza de quem Tira o já! Tira o já, meu irmão! É se engrandecer E sem menos pressão Ninguém aconselha você Ser sambista é viver Aconselho a você Eu não quero mais Eu não quero mais Tava nessa mulher Ela magoou Ela magoou Meu coração Desconsiderou Só vocês, vai! Desconsiderou 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 Que é meu barracão Por isso Eu não quero não Minha nega é maneta E além de maneta É seca de golo É seca de golo Tem bom com o cabelo E no mal com o cabelo Carrega meu Carrega meu Compa de testa E joga essa mulher no lixo Ela fuma, ela bebe Ela joga, ela xinga Ainda por cima Ela joga no pê Eu não quero mais Eu não quero mais Ela magoou Ela magoou Meu coração Só vocês, só vocês, só vocês! Desconsiderou Olha lá, Fochê! Olha lá, Fochê! Olha lá, Fochê! Eu não quero não Se lembra daquela na boca Que é nem cavaloca Hoje é amor Meva a culpa Jogo por uruca Deixou minha boca Naquela jogou Eu juro Juro que verei seu fim Os artes de benignidade Que façam as pertenças Acho que chegamos Acho que chegamos Ao final Não podemos ir ao final No dia do dia Todos que tivemos O sonho que vivemos Nada disso foi Valeu, enfim Chega Chega de sofrer O sonho acabou Nada mais deixou Chega de chorar É disso que eu preciso Pra desabafar Pega o LP Do Zé Carvalho E descida Não vem correndo Vou escutar Qual o Zé? Puta que pariu Eu me mereço Eu me mereço Mas eu Vou escutar Pode ser Eu me mereço Eu me mereço Eu me mereço Vai Siga em frente Seu caminho Olha e sai E não olhe Para trás Baixi, baixi, baixi Só vocês O verba Ajuda! Por conta Pode estar O Zé Carvalho E se deixou negar lá De um modo tão alto a não ser Cê foi um sonhador Que se deixou engadar com as trapaças do amor É o 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 amor Ninguém bate palma pra gente não, pra guagem não, gente Quando parar, bate palma É mesmo? É Ah, mentira É maior E aí sim Coroa vai comer Coroa vai comer Coroa vai comer A pranice do vendejante Performada com a essência da flor A natureza doceia Conte o avanjo e amor O povo com garantia Irma na palma da mão A tempestade se fez O céu vazio e copia A paisagem se perdeu Pois o todo a fia vazia Faz o brinco e em filas Enquanto se fez a miragem Tô cantando a poesia Vai! Bem boi deitado, Valinha Baca soltando o corral Toneiro de pé no chão Esquepando no lava-sal Fugindo do bojiguial Voltou ao sol da vallinha Lá, 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 Foi no samba quente que eu vi Maria na chorar A chorar por causa do seu donor Seu donor que era um homem valente o samba Acabou Foi no samba quente que eu vi Maria na chorar A chorar por causa do seu donor Seu donor que era um homem valente o samba Acabou Nesse dia, tava lá, não podia Foi no dia, quis avisar Mas donor nem chorou Vai só deixar no banco uma baga lembrança Nada segredo do banco é fundamental Ninguém sabe quem matou se foi por vingança Amanhã seguinte, tudo voltou a normal Essa história, o povo não olhou no jornal, eu falei pra você Essa história, ó o bagote, ó o bagote, bora Mas vamos cantar, vem cá menina Olha o samba quente, nós provocamos Lá salvagora, olha o samba quente, nós alucinamos Olha o samba quente, deixa ele fora Olha o samba quente, vem cá meu bem Olho samba quente, eu abusei Olho samba quente, vale você Olho samba quente, por seu carinho Olho samba quente, olhei Olho samba quente, cadê você Olho-vore, olho sol bacente, olhei Olho samba quente, olha você Olho samba quente, já tá na hora Olha o Sambacinha, tem amor Olha o Sambacinha, vai embora Olha o Sambacinha, olha o Sambacinha Olha o Sambacinha, venha comigo Olha o Sambacinha, vamos pra cá Olha o Sambacinha, se dá um, meu Olhe, olhe, cadê você? Olha o Sambacinha, olha o Sambacinha Olha o Sambacinha, olha o Sambacinha Olha o Sambacinha, olha o Sambacinha O mui da Bahia queimou, o mui da Bahia queimou O mui da Bahia queimou, o mui da Bahia queimou Firma na palma da mão, firma na palma da mão Só vocês, ou quem não tem Não tem cabelo, não caia, ganha Queimou, queimou, queimou Firma na palma da mão, fora daqui, boa Oi, katekele, katekele Oi, katekele, katekele Oi, katekele Vira ali Criança é a paz, ternura É a doce e sabor É a planta Criança é fruto de uma flor Não aguarda tempo De chuva além dentro É um ser de luz que desponta E eterniza a lembrança na vida Quisera eu ser um jurado Pra condenar o mal de amor Fazer de todo curumim Fazer de todo curumim E com o sorriso que desnumim É um princípio de gente Um bichote inocente Sentimento no ar Criança É a paz, é dura É doce o sabor É a planta Criança é fruto de uma flor Tá lá quando é o tempo De chuva nem vento É o ser de luz que me esponta E eterniza lembrança na vida Quisera eu ser um jurado Pra condenar o mal de amor Fazer de tudo o colorir A prova é ferva do jardim Eu sou gostosa pra mirar E com o sorriso despertar E sem pingo de gente Um bichote inocente Sentimento no ar Fazer de todo curulim A prova é ferva do jardim Eu sou gostosa pra mirar E com o sorriso despertar E sem pingo de gente Meu bichote inocente Sentimento no ar Sentimento no ar Esse brigo de gente Meu bichote inocente